Música Música Fazer muito mais e tô muito bom, já quero ser que naquele rapaz Chega pra levantar nessa hora, eu vou dirir Cira minha roupa nessa hora, eu vou dirir Nessa hora, eu vou dirir Tudo na sua, eu vou dirir Tudo na sua, eu vou dirir Eu sei que você quer Um pouquinho dela Tudo na sua, eu amo, amo, amo Você não Eu sei que você quer Um pouquinho dela Entrar na minha mão, eu amo, amo Você é cara Olha o suado, com o corpo molhado, caramba Eu sei que você quer Eu sei que você quer A CIDADE NO BRASIL